Olá, a situação financeira do Estado e os rumos da educação mineira foram os primeiros debates deste ano no programa do Legislativo, que reforça a fiscalização do trabalho do governo de Minas. Eu sou Cláudia Gabriel e este é o Assembleia em Destaque, que mostra o impacto na sua vida dos assuntos discutidos no Parlamento Mineiro. O Legislativo mineiro entrou no quarto ano de um trabalho que busca aprofundar o papel do Parlamento de fiscalizar as ações do governo. O Assembleia Fiscaliza foi criado em 2019 e obriga que os secretários de Estado venham aqui, duas vezes ao ano, prestar contas das áreas que comandam. Mas a proposta não se resume a esses dois momentos, é claro. A partir das informações que chegam à Assembleia, os deputados conhecem soluções e problemas do Estado e cobram medidas efetivas do governo de Minas. Nesta terça-feira, o secretário da Fazenda abriu a primeira edição deste ano. Gustavo Barbosa apresentou os dados financeiros e foi sabatinado pelos parlamentares de quatro comissões temáticas da Casa. Entre os questionamentos dos deputados estava o impacto da Lei Federal, que limita a cobrança do ICMS de combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. Esse imposto é a principal fonte de arrecadação dos estados hoje. O secretário afirmou que o governo se mobiliza para tentar minimizar essa medida. Sobre a compensação, ele disse que aguarda a aprovação de mudança na Constituição Federal lá no Congresso, que busca diminuir as perdas estaduais, que devem ter reflexo nos municípios também. O secretário estima que a perda pode chegar a cerca de 12 bilhões de reais neste ano, 14% da base tributária estadual. Deputados ainda fizeram perguntas sobre os problemas de atendimento nas agências da Secretaria no interior, sobre o atraso em processos de cálculo do imposto a ser pago em caso de inventários, por exemplo, e cobraram concursos na área de educação. O deputado André Quintão, do Partido dos Trabalhadores, pediu que Romeu Zema busque acordo com o governo federal para reduzir as perdas com a lei que limitou o ICMS dos estados. O parlamentar lembrou a boa relação política entre Zema e Bolsonaro. As medidas tomadas apertam cada vez mais a situação financeira dos estados. Agora, na minha opinião, aí é uma opinião política, o secretário trouxe aqui os dados, como lhe compete, é que o governador de Minas Gerais, seja pelo poder político de Minas, que é um estado forte, importante, ou seja, pela profunda amizade e ligação política que ele tem com o presidente Bolsonaro, ele poderia ter um protagonismo maior nessa movimentação dos governadores, pelo menos para a compensação dos estados, sem prejuízo das medidas que o governo federal quiser e puder tomar em relação às pessoas também que precisam dos auxílios, da complementação de renda, que é o que, inclusive, a gente defende até para o estado de Minas Gerais. O governo de Minas voltou a defender a adesão do estado ao regime de recuperação fiscal. Segundo Gustavo Barbosa, só a renegociação da dívida não é suficiente para regularizar a situação fiscal. Das etapas necessárias para entrar no regime, Minas teria cumprido quatro. Já foi feita a reforma da Previdência dos Servidores Públicos e criada a Previdência Complementar para esses trabalhadores. O caixa único dos recursos do governo também já é uma realidade. Minas não precisaria reduzir os incentivos fiscais concedidos a setores da economia por já estar dentro da lei. Entre as medidas necessárias, faltariam a aprovação da adesão aqui na Assembleia, a limitação dos gastos pela variação da inflação, a revisão dos direitos dos servidores e a desestatização em que a principal medida seria a venda da Codemig, que é a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais. A deputada Beatriz Serqueira voltou a questionar a necessidade do regime de recuperação fiscal, já que o Estado teve uma situação mais favorável no ano passado. Ela quis saber onde o dinheiro foi aplicado, considerando que o investido em política social foi de pouco mais de 150 milhões de reais. Beatriz Serqueira perguntou ainda por que o governo, diante da existência de 90 mil contratos temporários na educação e da falta de professores, investe em concurso público para auditores fiscais, carreira em que o salário pode chegar a 35 mil reais. Um cenário de muito otimismo, de que as coisas têm dado certo aqui em Minas Gerais, não é? Então, essa é a síntese da apresentação que o senhor nos trouxe, além da avaliação dos colegas parlamentares que são da base do governo. Então, com base nesse otimismo, nessa volta do equilíbrio, no bom caminho que Minas estaria percorrendo, eu faço a minha primeira pergunta. O caminho percorrido está dando certo? Vocês estão pagando todas as contas? Por que, então, insistir no regime de recuperação fiscal? Onde, inclusive, nesse momento, a pauta aqui da Assembleia do Plenário está travada pelo pedido de urgência para a votação deste projeto. Segundo Gustavo Barbosa, se o Estado voltar a pagar a dívida pública com a União, não haverá capacidade financeira e, por isso, ainda de acordo com ele, será necessário o regime de recuperação fiscal. O secretário afirmou que o dinheiro do superávit do ano passado foi usado para regularizar salários e direitos dos servidores. Sobre o concurso de auditor fiscal, ele respondeu que há 17 anos não há provas para o cargo, que a demanda é alta e que a medida vai ajudar a melhorar a arrecadação em Minas. A atuação das diversas secretarias de Estado na pandemia foi um dos temas centrais dos questionamentos dos parlamentares direcionados aos secretários nas duas últimas edições do Assembleia Fiscaliza. Os cuidados e o planejamento para o retorno de alguns dos serviços públicos essenciais, como a educação, bem como os investimentos realizados para minimizar os efeitos da saúde da população e nos diferentes setores econômicos, estiveram entre as principais preocupações dos parlamentares. No ano passado, Gustavo Barbosa foi cobrado, nas duas reuniões do Assembleia Fiscaliza, a revelar o saldo do Caixa do Estado. Em julho, o impasse sobre a divulgação dos valores das contas bancárias do governo de Minas causou um desfecho inédito na reunião. Questionado sobre o saldo pelo deputado Ulisses Gomes, do PT, o secretário de Fazenda, Gustavo Barbosa, disse não ter a informação e pediu para responder depois em ofício para a Assembleia. A reunião foi encerrada por falta de acordo. Para Ulisses Gomes, conhecer o saldo bancário é relevante para que se discuta qualquer proposta de regime de recuperação fiscal. Ele recebeu apoio do deputado Sargento Rodrigues. Em novembro, Ulisses voltou ao assunto e lembrou que o governo continuava a negar a informação. A questão foi parar, inclusive, no Judiciário. O Superior Tribunal de Justiça, lá em Brasília, acabou concordando com o governo de Minas que divulgar essa informação poderia causar danos à ordem pública e à economia. Isso porque os dados poderiam transmitir a fornecedores, servidores públicos e credores uma situação fiscal descontextualizada. Havia um receio também de que a transparência desse tipo de informação poderia provocar contratações por preços hiperinflacionados. Na reunião desta terça, Gustavo Barbosa continuou a defender o sigilo sobre o saldo nas contas do governo. Com relação à informação quando o Estado tem caixa, eu vou reafirmar o que já falei aqui algumas vezes, a situação do caixa no dia, naquele momento, ela não é uma informação consistente e ela pode prejudicar o Estado. Então, insisto, o Estado já tomou suas providências no sentido de colocar isso como sigilo de informação. Isso vem também desde 2015. A deputada Laura Serrano, que é do Partido Novo, legenda do governador de Minas, tem adquirido protagonismo na defesa do trabalho do governo aqui no Parlamento. Nesta terça, ela voltou a destacar os resultados fiscais positivos alcançados. Quando a gente analisa números buscando resultados positivos no poder público, a gente está buscando mais investimento naquilo que gera resultado na ponta para o cidadão. Então, é importante que a gente não perca isso de vista. É claro que a gente está na Assembleia Fiscaliza da Fazenda, tende a ser um pouco mais, talvez, abstrato, mais duro pela questão dos números, mas é importantíssimo que a gente não perca de vista que, para melhorar a vida das pessoas, a gente precisa de gestão, a gente precisa de investimento, a gente precisa que o recurso público vá para a escola, a gente precisa que o recurso público permita que a gente faça as reformas importantes para que a rede pública de ensino funcione bem, a gente precisa que o recurso público vá para os hospitais que atendem na região metropolitana, hospitais da FEMIG, por exemplo, todo o Estado. A gente precisa que o recurso vá para as forças de segurança, para que elas tenham condições de manter a segurança, inclusive manter um bom ambiente de negócios, para que a gente possa atrair mais investimento. Vamos agora para um rápido intervalo, e na volta a gente fala sobre a prestação de contas do governo de Minas na área da educação. Não saia daí! Na segunda reunião da edição 2022 do Assembleia Fiscaliza, deputados sabatinaram a secretária de Educação, Júlia Santana. Foi um encontro tenso com embates entre a secretária e deputados de oposição ao governo Zema. Alguns temas apareceram mais nas cobranças dos parlamentares. A demanda por nomeações na área é histórica, com cerca de 90 mil profissionais trabalhando de forma precária, sem concurso público. O pagamento do piso salarial nacional, de R$ 3.845,00, é cobrado do governo a várias edições do Assembleia Fiscaliza. O governo alega que paga de forma proporcional, isto é, esse valor seria para quem trabalha 40 horas. Mas alguns parlamentares afirmam que normas mineiras obrigam o pagamento, mesmo que o professor trabalhe 24 horas, por exemplo. Houve pedidos para melhorias na educação especial, principalmente para os alunos com transtorno do espectro do autismo e ainda pela presença de assistentes sociais e psicólogos nas escolas, como exige uma lei federal. Os deputados de oposição ao governo não ficaram nada satisfeitos com as respostas da secretária. A deputada Beatriz Serqueira, presidenta da Comissão de Educação, chegou a suspender a reunião. Segundo ela, Júlia Santana deu respostas evasivas, que estariam dificultando o trabalho de fiscalização da Assembleia. Eu fiz uma pergunta sobre amarras do piso. Eu ouvi como resposta que faz o mesmo que a PBH. Eu perguntei sobre um planejamento do Estado em relação à vida de mais de 90 mil trabalhadores. Eu escutei 4 mil nomeações. Eu perguntei por que o governo não abonou a onda roxa, por que o governo cobrou. Aí a resposta foi sobre veto. Deputado, nós estamos em um processo de fiscalização. Eu fiz duas perguntas objetivas. Projeto somar é pago com recurso do FUNDEP? Mãos dadas é pago com recurso do FUNDEP? Eu não tive essas respostas. E sim, o gestor tem a obrigação de nos responder. Depois do apelo da deputada, Júlia Santana se justificou, afirmando que muitos dos questionamentos apresentados dizem respeito também a outras secretarias e que por isso não seria possível dar uma resposta precisa. Ela negou o uso de recursos do Fundo da Educação Básica para pagar o projeto SOMAR, que propõe parceria com a iniciativa privada na gestão de algumas escolas estaduais. A secretária também ficou de encaminhar o detalhamento dos recursos aplicados no projeto Mãos Dadas, que visa a municipalização dos anos iniciais do ensino fundamental em escolas estaduais. A deputada Ana Paula Siqueira criticou a ausência da Secretaria de Educação em audiências públicas da comissão que ela preside, a de defesa dos direitos da mulher. Segundo a deputada, foram diversas reuniões que debateram temas que envolvem a educação no Estado, mas a secretaria nunca enviou representante. A parlamentar também cobrou a efetiva contratação de assistentes sociais e psicólogos para escolas estaduais e criticou distorções nos cargos de especialistas em educação, assim como o fechamento de algumas escolas. A deputada também não gostou das respostas que recebeu. Todas as questões apresentadas aqui por mim ou pelos demais colegas deputados que não estão na cartilha, no PowerPoint, eles não são respondidos. Vão ficar para amanhã, vão ficar para uma pesquisa de um conteúdo que não foi treinado, elaborado, para ser apresentado aqui. Isso é muito ruim, porque fica evidente que a política de educação não está sendo pensada na sua completude. São trazidas aqui para a Assembleia Fiscaliza, esse não é o primeiro que eu participo, não é o segundo. Sempre as questões prontas. E quando aquilo que realmente desrespeita a qualidade da oferta da educação para os nossos alunos, para os nossos servidores, essas respostas não aparecem. Não aparecem, sabe por quê, gente? Porque não está na cartilha. Para deputados da base de apoio ao governo, a secretária respondeu todas as perguntas e tem feito um trabalho responsável com bons números e programas que valorizam a educação. A gente viu na apresentação da nossa secretária todo o esforço que o governo de Minas vem fazendo e a Secretaria de Estado de Educação nesse contexto de pós-pandemia. O ensino em tempo integral foi aumentado durante essa gestão, considerando 2019 para cá, oito vezes. Hoje são ofertadas 91 mil vagas de ensino médio em tempo integral. Isso muda a realidade de vida de pelo menos 91 mil jovens que vão ter mais oportunidades de futuro. A gente está falando do ensino técnico profissionalizante, do programa Trilhas de Futuro, que desde 2019 teve um aumento de 10 vezes. São 148 mil vagas de ensino técnico profissionalizante que vão dar mais oportunidade de futuro para quase 150 mil jovens do nosso Estado. Um sindicato muito atuante aqui no Parlamento de Minas é o que representa os profissionais da educação do Estado, é o Sindiute. Vários sindicalistas e professores estiveram na reunião em que a secretária da pasta foi ouvida. Houve, inclusive, momentos em que a deputada governista, Laura Serrano, se sentiu desrespeitada pelos protestos dos trabalhadores da educação. A nossa equipe conversou com a Denise Romano, coordenadora do Sindiute. Ela afirmou que a categoria não vai desistir do pagamento do piso salarial e acusou a secretária de Educação de apresentar resultados de projetos de pouco impacto para o ensino em Minas. Nós acompanhamos justamente para verificar a desconexão entre o que é trazido para essa casa e o que, de fato, acontece na escola e o que, de fato, acontece com a nossa categoria. Então, não é verdade que Minas Gerais paga o piso salarial. Nós tivemos uma greve nesse ano de 2022, uma grande mobilização aqui nesta casa, justamente porque a nossa categoria tem um salário congelado desde 2017, está numa situação grave de sucateamento e de perda de condição de trabalho. E todos os programas que são apresentados aqui, todas as contas que são prestadas aqui, são sempre programas minúsculos, com 7 mil alunos, 12 mil alunos, 30 mil alunos. Nós temos um milhão de alunos no Estado de Minas Gerais. São sempre formações que atingem mil professores, 2 mil professores, 20 mil professores. Nós temos 160 mil professores no Estado de Minas Gerais, 180 mil profissionais só do magistério no Estado de Minas Gerais. Agora eu me despeço de você, lembrando que nesta edição do Assembleia Fiscaliza, serão 12 reuniões no total. Os trabalhos seguem até o dia 7 de julho, aqui na sede da Assembleia em Belo Horizonte, com transmissão ao vivo pela nossa TV e pelo portal do Parlamento na internet. Você já sabe que o nosso portal tem muita informação. E eu convido você também a interagir com a gente pelo Twitter da TV Assembleia. Obrigada pela sua companhia. Tchau.